A Polícia Militar reinaugurou hoje o prédio da Companhia de Força Tática de Ribeirão Preto. A nova estrutura fica junto ao 51º Batalhão da PM na Zona Leste da cidade e vai abrigar as equipes responsáveis por atender ocorrências de alto risco e realizar patrulhamento tático motorizado na região. A reestruturação da sede oferece melhores condições de trabalho aos policiais. É uma reestruturação que tem como objetivo proporcionar aos policiais da Força Tática uma melhor instalação, um ambiente de trabalho onde ele consiga ter uma qualidade melhor, produzir melhor e com isso, consequentemente, o serviço a ser prestado para a população vai ser de melhor qualidade. A gente está recebendo uma nova sede da Companhia de Força Tática, um lugar que a gente vai conseguir proporcionar uma melhor qualidade de trabalho e de treinamento para os policiais que atendem Ribeirão e região e, consequentemente, a população de Ribeirão Preto também ganha com isso. Foi um trabalho em conjunto entre o governo do estado, a gente teve bastante ajuda aí também da própria comunidade aqui em Ribeirão Preto, isso aí só vem agregar no nosso trabalho e, como eu disse, agregar aí para que a segurança de Ribeirão Preto seja também mais eficaz. Obrigado. 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 Obrigado.